Todo domingo eu vou à casa do Senhor Vamos orar, vamos cantar, vamos louvar ao Senhor Tenho uma história pra te contar, vê só se vais gostar Todo domingo eu vou à casa do Senhor Não sou tão grande como vocês, mas posso colaborar Juntos na igreja e em todo lugar de Cristo podemos falar Todo domingo eu vou à casa do Senhor Todo domingo eu vou à casa do Senhor